Olá amigas e amigos, mais uma grande oferta da Mousse Veículos, Fox 2010, versão trend, seta no retrovisor, observa os detalhes, novíssimo, novíssimo, som original Volkswagen, Vida eletro nas quatro portas, vejam que carro bonito, mais uma grande oferta da Mousse Veículos, e com todas as facilidades, financiado com as sem entrada, carta de crédito, cartão de crédito, tudo que puder facilitar para você ter esse modelo em sua casa, veja só que lindo.